Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar de Zé Estilizado Como vocês sabem, há alguns tempos atrás Ele era considerado como um dos grandes cantores do Piseiro Porém, nos últimos tempos, não se vê falar tanto do cantor E aí, o que é que vem acontecendo em sua carreira? Vem entender Mas antes do meu assunto, eu gostaria de pedir pra você Que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo Ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Antes do meu dia, eu mostrar essa notícia envolvendo o Zé Vaqueiro Falar um pouco sobre a carreira do cantor Eu gostaria de deixar um trechinho da nova música de trabalho de Johan O Doutor da Vaquejada Ele que está trabalhando a faixa indiferente Johan que participou do Campeonato dos Artistas Promovido pelos empresários Ricardo e Rafael Moura Na época, ele foi um dos finalistas Se destacando bastante E passou a ser produzido por Bruno Toquinho Que trabalha ali com os empresários também E aí, ele vem se destacando bastante Inclusive, ele postou essa música aqui no YouTube Eu vou deixar um trechinho dela pra vocês E também vou deixar o link aqui na descrição Pra você ir lá e dar aquela velha conferida Veja um trechinho Pois é, rapaziada, vale a pena ressaltar que Johan é do estado de Minas Gerais Lá na região dele, ele vem se destacando bastante Por isso, eu resolvi trazer esse trechinho da música dele aqui pro YouTube Pra vocês ir lá e dar essa velha conferida Só reforçando o link, está aqui na descrição Como eu falei pra vocês anteriormente Dessa vez, vamos falar de Zé Estilizado Ou Zé Vaqueiro Estilizado Como alguns de vocês acostumam falar Como vocês sabem, Zé Vaqueiro Ele vem de uma carreira de altos e baixos Ele que acabou se envolvendo aí Em algumas polêmicas Dos anos de 2020 para 2021 Seu nome aí esteve presente Nos principais portais de notícias Envolvendo o forró Logo após surgir Do Zé Vaqueiro Que no caso, era ele, Zé Vaqueiro Estilizado E Zé Vaqueiro, pertencente à produtora Vibe de Xande Avião Que no caso, é o Zé Vaqueiro dos hits Tenho Medo, Letícia, entre outros E tem esse Zé Vaqueiro Que no caso, é o Zé Vaqueiro Estilizado Que é dono da faixa Investe em mim Que foi gravado por Jonas Esticado Na época, esse caso rolou bastante Inclusive, eu trouxe diversos vídeos Falando sobre este assunto Aqui no canal Onde até os dias atuais Ainda rola uma certa discórdia Por parte do público Quem será que começou a usar O nome Zé Vaqueiro primeiro De fato O Zé Estilizado Que no caso, esse que está aparecendo aqui Segundo mesmo Ele começou a usar esse nome Muito primeiro Do que esse Zé Vaqueiro aqui Que pertence à produtora Vibe de Xande Avião Esse caso, na época Rolou, rolou, rolou Até que no final de 2021 Eu trouxe um vídeo aqui no canal Explicando por cima pra vocês Onde Zé Estilizado No caso, esse aqui Ele, através de suas redes sociais Acabou falando que ele não iria mais usar O Zé Vaqueiro Estilizado E sim, só o Zé Estilizado E iria ser o início de uma nova era Em sua carreira Ou seja, ele iria escrever A sua nova história A partir daquele momento Porém, começar de novo Não é fácil Pra você ter o nome do mercado É muito difícil E acredito que ele foi muito prejudicado Nessa questão Outro fato também Que marcou bastante A carreira de Zé Estilizado Foi envolvendo ele E o cantor Jonas Esticado Pra vocês que não conhecem Jonas Esticado Eu acho que muito impossível É esse aqui Jonas Esticado Que faz parte ali Da empresa de Gustavo Lima Na época Eu não sei o que aconteceu Entre ele e Zé Vaqueiro E Zé Estilizado No caso Onde Zé Eu acho que passou a música Inverte Minho pra ele Rolou aquilo tudo Eu trouxe aqui no canal E acabou que Querendo ou não O Zé Estilizado Não sei se ele vendeu a exclusividade Ou vendeu a liberação Pra Jonas Esticado Ele acabou que foi prejudicado Nessa história Porque inúmeras vezes Já vi Jonas Esticado Indo em alguns programas E podcasts E nem falou o nome De Zé Estilizado E aí rapaziada Acabou que ele foi prejudicado Bastante nessa questão Recentemente Eu trouxe um pouco Da história do cantor Aqui no canal Tem basicamente um ano E eu gostaria De deixar um trechinho Aqui pra vocês Muitas pessoas não assistiram A história dele A história dele É uma história muito linda É uma história de superação Por isso eu vou deixar um trechinho Aqui para posteriormente Nós falarmos O que supostamente Vem acontecendo Com sua carreira Vejam Leido Santos Vieira Popularmente conhecido Como Zé Vaqueiro Estilizado Nasceu no dia 6 de agosto De 1997 Na cidade de Juazeiro Bahia Filho de Dona Janeide E de seu Zenivan Zé Vaqueiro Estilizado Hoje é considerado Por muitos Como uma das maiores Revelações Do Piseiro Dos últimos anos Além do mesmo Conquistar o Nordeste Com suas interpretações Ele também é compositor Porém Para ele chegar A este nível Teve uma trajetória Marcada por altos E baixos Zé fala que vem De uma família simples Porém Não passou fome Seus pais Sempre batalharam Para dar uma vida digna A sua família Ele que começou A se envolver Na música Aos 7 anos de idade Onde diferente De muitos Sua maior inspiração Era Michael Jackson O rei do pop Embora começar A se envolver Nesse meio artístico Muito novo Ele só montou Seu primeiro projeto Aos 17 anos de idade Zé Vaqueiro Estilizado Ressalta Que terminou Os estudos Porém Não quis fazer faculdade Pois queria se dedicar Ao máximo Na sua carreira Em 2015 Ele passou por um projeto De Arrocha Onde começou a aparecer Para o público Com suas composições E uma de suas músicas Bastante tocadas Na época Foi Alô Seu Locutor Regravada pela dupla Baiana de Arrocha Naldinho E Léo Rios Seu locutor Fiquei num rádio Que tocava Uma canção de amor Falando em composições Zé Vaqueiro Estilizado Também É um grande compositor Inclusive vários artistas Já regravaram Suas composições Por exemplo A música Alô Seu Locutor Regravada pela dupla Baiana Naldinho e Léo Rios Como eu deixei Para vocês anteriormente A música Dono da Bodega E Some ou Assume Gravada pelo cantor Unha Pintada Investe Em Mim Gravada pelo cantor Jonas Esticado E Vem Verão Gravada pelo cantor De Funk MC Fiote Entre outros E em uma época O caserva aquele estilizado Já trabalhou para uma produtora De Funk Fazendo um beat Chamada RW Produtora Onde ele adquiriu Uma grande experiência Com produção musical E passou a conhecer Outros gêneros musicais Diferentes dos habituais Do Nordeste Porém Ele acabou saindo Devido que era Muito cansativo E somente no final De 2016 Ele começou a cantar Pisadinha Onde seu nome artístico Era Wesley Santos E a logo Era WS Então para não ter Problemas futuro Ele acabou mudando Para não ter problema Com Wesley Safadão E como ele era chamado De Zé Em 2017 Ele resolveu Colocar seu nome Zé Vaqueiro No início Ele era bastante Criticado Devido que a sua aparência Não parecia Nada com o Vaqueiro Então ele resolveu Colocar Estilizado No sobrenome Para ter Essa diferença Pois é rapaziada Vocês acabaram de assistir Um pouco da história De Zé Estilizado Ele que sem sombra De dúvidas Tem uma história De superação Ele que alguns tempos Atrás estava sofrendo Alguns problemas De saúde Onde estava afetando A sua garganta Inclusive ele participou De algumas lives Na época da pandemia A pandemia Estava até os dias atuais Mas naquela época Do pico Entre 2020 e 2021 Ele participou De lives Para ajudar As pessoas carentes E tal E na época Ele foi bastante criticado Por sua voz Como vocês sabem Alguns tempos atrás Também eu trouxe um vídeo Aqui no canal Onde ele acabou Fazendo um desabafo Através de suas redes sociais Falando que estava sofrendo Problema de garganta E por isso Algumas pessoas Viam lhe criticando E muitas pessoas Não entendiam ele E aí rapaziada Até compreensivo Se eu não me engano Poxa velho Eu esqueci o nome Do problema Que ele vinha sentindo Mas se eu lembrar Eu vou deixar aqui Na telinha Para vocês Dar uma conferida E isso sem sombra De dúvidas Afetou bastante Sua carreira E também A sua voz Porque assim velho Um cantor Com problema na garganta É a mesma coisa De um carro Com pneu furado E até recentemente Ele estava fazendo Tratamento Muito bom Eu conversei com ele Alguns tempos atrás E dei força Porque é uma questão Muito complicada Outra coisa Que supostamente Supostamente não Isso é fato Que afetou demais A carreira de Zé Estilizado Foi como eu já tinha citado Para vocês anteriormente Foi a questão Do nome Zé Vaqueiro Pô o nome de Zé Vaqueiro Querendo ou não Muitas pessoas De fora do Nordeste Até gente mesmo Dentro do Nordeste Não sabia diferenciar Quem era o Zé Estilizado E quem era o Zé Vaqueiro Então a música Investe em mim Em sua voz Chegou em diversas regiões E as pessoas Chamavam Zé Vaqueiro E não Zé Vaqueiro Estilizado Olha só Ele ali Era o Zé Vaqueiro Estilizado A música Inverte em mim Chegou em diversas regiões E as pessoas Chamavam ele de Zé E quando outro Zé Vaqueiro Que pertence A produtora Vibe Chegou nessas Mesmas regiões Das pessoas Porém Ele estourou Duas, três músicas Muito ao contrário De Zé Estilizado As pessoas pensavam Que um dono Da música Investe em mim Era o Zé Vaqueiro Da produtora Vibe Então querendo ou não O nome de Zé Vaqueiro Por ele estar Em uma grande produtora E por ele estourar Mais músicas Do que o Zé Estilizado Acabou que seu nome Caiu bastante E o nome de Zé De Oricuri No caso Zé que pertence A produtora de xã de avião Dono da Letícia Tenho medo Meu mel Cresceu demais E o nome de Zé Vaqueiro Estilizado Foi só diminuindo Então chegou o ano De 2021 Ele teve que fazer Um acordo Com a galera da Vibe Onde ele iria tirar O nome de Zé Vaqueiro Estilizado Para só usar Zé Estilizado Em troca De uma parceria Com um dos cantores Da produtora Vibe Eu não sei Onde supostamente Ele fechou Esse acordo ali Ou foi com o DJ Ives E daquela galera ali E nesse momento Que ele iria fazer Essa parceria Que ele anunciou Que iria tirar O nome de Zé Vaqueiro Foi quando o DJ Ives Foi preso E aí Zé Vaqueiro Estilizado Tomou um baita prejuízo Ele ficou assim Só usando o Zé Estilizado E o caso rolou Rolou Acho que posteriormente Ele foi querer gravar Com a galera de xã de avião Acho que nem responderam ele Enfim Então velho Acho que foi isso aí Mas que prejudicou A carreira de Zé Estilizado Lembrando que ele é um cara ainda Eu acredito que ele é um dos maiores Ainda representantes Do movimento piseiro Da pisadinha Ele foi um dos poucos caras Ali no iniciozinho ali Que estourou e tudo mais Mas enfim rapazes Deixa aqui mais comentário O que é que vocês acham Da carreira de Zé Estilizado Pois seu comentário Ele é muito importante Outra coisa que vale a pena Nós é só voltar aqui nesse vídeo Que ele é um baita De um compositor Tem diversas músicas aí Estouradas Gravou música com Naldinho E Léo Rios Dupla de A Rocha Baiano Que estava estourada Alguns tempos atrás Tem música na voz De unha pintada A música Invertimista Em sombra de dúvida Foi um dos maiores hits Nacional no ano de 2020 Para 2021 E por aí você tira Que o cara tem um baita talento Mas enfim gente Como eu falei Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Vocês assistem até aqui Espero vocês no próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau